Centésimo segundo dia dos mil dias de Kimono Estou em Anapes, na Academia Ideal, com o Sensei Breno Bom dia, tudo bem? Sensei, esse dia a gente vem com o nosso projeto de academia ideal Muito bem-vindo, Sensei, nosso projeto Fico muito feliz por você estar com essa academia Muito obrigado A Academia Ideal, tem as crianças que treinam conosco De terça, quinta, da dezenove a vinte horas Crianças de três anos até todas as idades, né? Pela geral tem melhor ordem Todas as idades tem melhor ordem A gente tem as crianças carentes também, treinando também E algumas crianças que a necessidade treinam conosco Eu também tenho um dojo também em Bandjana Tênis do Ares Suado, né? Que é um do Ares Suado também Que é o projeto da Prefeitura do Mediano E que ele tem um dojo também da aula pequena dos milímetros de Alapes Sensei, qual que é a qualificação do jogo? Qual a graduação? Eu sou o Faixão Greta, segundo ano Tênis do Ares, tenho uns quinta e dois anos Tênis do Ares desde pequeno do professor Josmar E também com o CC Greg Tem muito tempo com eles, né? São grandes, sem sei, né? Professores, grandes amigos também E também tem um time muito famoso, tem um Brasil, né? Esse é o que me conhece, é o Carlos Reis Um grande pessoa, ótima pessoa, né? Muito de coração Ele fez o seu Faixa Preto do Jogo, sabe? Ele está de treinando, ele ajudou Ele tem um Faixa Preto do Jogo, entendeu? Foi, foi, Faixa Preto Recebou do senhor E de ser gerando nosso Jogo Muito obrigado, senhor Sensacional, parabéns pelo trabalho Uma satisfação O CC vai mostrar o seu golpe predileto Eu vou buscar o adversário pra cá, levar e buscar pra cima deles. E também acontece muito o adversário trava pra cá, né? É um custo pra minha pegada que eu julgo. Como acontece com os adversários, eles ficam sempre buscando, afastando, né? Eu puxo pro meu lado e já giro pro abril. Como eu posso falar pra ele é girar pro abril, com o pinhão. Se você girou, ele vai pra ali. Tem várias coisas que eu posso falar ali dentro da trânsito. Eu posso falar ali, colando, eu tenho que falar pra ele girando de lado. Eu posso pegar ele, levantar, pegar, entrar, puxar e girar. Ele faz mais fácil ele cair, enrolado, entendeu? Então, outra vez, ele volta e joga pra trás. Eu levanto meu cabelo, puxo e joga pra frente. Pode fazer mais uma vez jogando. Se encarro. Busquei. Tirei. Assim. Vamos lá! Obrigado! Cuidar plan pensando! Obrigado! Obrigado! Obrigado o senhor!